Alexandre XR E300 Mais um vídeo aqui do nosso passeio urbano com a CG 160 Fan Aqui na Cruz do Patrão No vídeo anterior eu acho que eu falei Torre do Patrão, mas também é uma torre Show de bala meu velho Vou deixar o link aqui do canal André Explora Meu irmão, o dono da moto aqui Show de bala meu velho, canal de bike Ele tem uma Calloy Explorer Aqui é o Porto do Recife Antes do Porto de Swap né Quem dominava era aqui Agora a maioria das operações foram pra lá, pra Swap Mas aqui ainda funciona Quando chega um transatlântico aqui em Recife Ou quando chegava né É aqui que ele ancora Agora E aí E aí E aí E aí E aí E devagarinho você vai conhecendo aqui Os detalhes do Recife Aquele prédio ali, se não me engano, é a prefeitura Com certeza, tem um símbolo lá É isso mesmo, é a prefeitura Eu já vim aí Pra resolver problemas Com o Fisco Eu tinha feito um cartão de inscrição Municipal e esqueci de dar uma baixa Aí ficou gerando dívida Aí eu vim aí pra resolver Felizmente consegui resolver E a dívida foi cancelada Mas não é todo mundo que consegue não, viu Você tem que ser insistente E fazer tudo direitinho Os protocolos Eu vou pegar e indo pra Olinda Mas eu não vou pra Olinda Ali na frente eu faço Eu me viro pra fazer o retorno Vou passear por aqui Vou deixar espaço pro ciclista Aquela senhorinha ali parece que tá meio agitada Só passeando aqui de Fã 160 Olha os galpões de açúcar Lá do outro lado Ali é o porto, né Onde eu estava Pra aqui vai pra Olinda E em frente Não faço a mínima ideia Dá um salve aí pro Rafael Cantarelli Ele tá fazendo aí No caso que vocês verem esse vídeo Ele já fez O giro das scooters Com o Acho que é o Paik, né Paik Show de bola, meu velho Canal Papo Papo de Scooter Aqui já estamos quase na Mais ou menos na Divisa entre Recife E Olinda Passou no vermelho Por pouco ele não bate em mim Passou no vermelho 479 quilômetros E ainda continua com dois pontinhos Ha, ha, ha Vou voltar aqui Que eu não estou afim De estar queimando gasolina Atua não, tá Ha, ha, ha Significa o Posso ir pro centro do Recife Eu acho que vou fazer esse trajeto Se eu não estiver errado Eu estou na Avenida Cruz Cabugá Ela vai chegar lá na Avenida Conde da Boa Vista E mais uma vez Se eu não estiver errado O Conde da Boa Vista Foi Foi da uma família De uma família De De canavieiros Não canavieiros O pessoal que corta a cana Mas os donos, né Dono da fazenda Cultivava a cana Para Cana de açúcar Para o açúcar Agora quem foi Cruz Cabugá Essa eu ainda não sei Essa é a MT Não, é uma Phaser Não, é uma Transito urbano Cara, tem que ter muito cuidado Muito cuidado ao pilotar Ao dirigir Porque sempre tem pessoas Procurando o endereço Que não sabe bem E acaba Fazendo aquilo ali Que o carro fez É uma Phaser Aí ele saiu bem forte, né Gasta bastante combustível Que é uma 250 cilindradas Mas chegaria lá Do mesmo jeito Se saísse devagar Economizando gasolina E tração 11 minutinhos Vou fechar esse vídeo Vou fechar esse vídeo aqui E continue assistindo A série de vídeos Aqui no Recife Com a Fan 160 Show de bola, meu velho É um Tempo Não pode ser Não pode ser Mas É um Descubro É um Descubro O